Música Música BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAM Fêmeira bom bater, bom bater, bom bater Já tá bizarro, tá dado legal, só vim preparado, apietado, eu tenho susntados Tá todo e legal ligado, ligado num lado, nem tá entendendo Revego o foco mesmo, conheço dois, tô criando, pinto pro lado em dentro Peito virante, defesivo ou mais só que eu acho esse pra esse momento Tô louca bateu agora Aproveita já cheguei Agora já cheguei É isso aí que bom! É isso aí que bom!